Nesse assunto, você vê que como dar à luz é uma coisa tão, é o que você disse, é uma experiência tão marcante na vida da gente, minha filha vai fazer 15 anos, até parece que eu dei à luz ela ontem, sabe assim, me emociono, eu fico com os olhos cheios, porque é o máximo, é o máximo.